Fala minha tropa, seja muito bem-vindo a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos aí dessa sexta-feira, sextou aqui no canal daquele jeito, o bilhete da quarta-feira nos deu ruim, bateu aí mais um bilhete de graça pra vocês. Agora vou analisar esses jogos aqui dessa sexta-feira, vou tentar trazer os melhores palpites e as melhores análises, média completa de cartões, média completa de escanteios e um cenário geral de como que pode ser esses jogos, fechou? Agora chega de enrolação, bora lá analisar esses jogos que é o que interessa pra vocês aqui nessa sexta-feira. Bom pessoal, começando por Bolonha e Spizia, jogo interessante aqui pela Série A. O Bolonha odd 1,91 pra vitória, jogando em casa, odd 4,50 pra vitória do Spizia. Duas equipes que não vem muito bem na Série A da Itália, porém a equipe do Bolonha tá um pouco melhor. Na classificação, tá em décimo segundo, 19 jogos, venceu 6, empatou 5 e perdeu 8. 24 gols marcados em 19 jogos, tem uma média aí acima de um gol por jogo e sofreu 30 gols. Já o Spizia vem décimo quinto, venceu 4 jogos, empatou 6 e perdeu 9 de 19. 17 gols marcados apenas contra 30 gols sofridos. Eu iria aqui pra menos de 3,5, duas equipes próximas na classificação, duas equipes que produzem não tanto aí ofensivamente, eu iria pra menos de 3,5 gols. Deixa eu dar uma olhada aqui no acime abaixo, pra ver se me confirma. Em casa, a equipe do Bolonha, os últimos 5 jogos deu menos de 3,5. Fora a equipe do Spizia, os últimos 5 deu menos de 3,5. Eu vou pra menos de 3,5 aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd. Bolonha e Spizia, menos de 3,5. 1,30, odd interessante aí pra operar menos de 3,5. Menos de 3,5 gols no jogo do Spizia. Já no cenário de cartões e descanteios, pessoal, a equipe do Bolonha tem uma média de 4,6 cantos por jogo e o Spizia é 4,9. Eu iria pra menos 13 aí, menos 13 cantos no jogo do Spizia. Já no cenário de cartões, a equipe do Bolonha tem uma média de 2,2 cartões por jogo e o Spizia é 2,5. Eu iria tranquilamente ir pra mais de 2, mais de 2 cartões no jogo do Spizia. Feito? Bora lá pro próximo jogo. Vamos lá agora pro jogo do RB. RB Lips em Stuttgart, jogo interessante aqui pela Bundesliga. O RB Lips jogando em casa, odd 1,45 contra uma odd de 6,50 pro Stuttgart. A equipe do RB, pessoal, é um time muito mais consistente. É um time que vem vencendo aí, vem tendo bons desempenhos agora na reestreia da Bundesliga. O Stuttgart não está tão bem na competição. Eu iria talvez pra vitória seca do RB Lips, mas eu vou dar uma olhada aqui com vocês no cenário de classificação e no H2H. Classificação, RB Lips vem em terceiro, brigando aqui nas primeiras posições. 17 jogos, venceu 9, empatou 5 e perdeu apenas 3. Fez 37 gols e sofreu 25. Média interessante de gols marcados, hein? Vem com uma race muito bonita, como eu falei pra vocês. É um time muito consistente, 4 vitórias e 1 empate. O Stuttgart vem lá embaixo, 15º. 17 jogos, venceu 3, empatou 7 e perdeu 7. 21 gols marcados em 17 jogos e sofreu 30. Vem com uma race mais colorida de forma negativa. 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O que eu comentaria pra vocês? Vitória seca do RB Lips jogando em casa, com uma odd de 1,45 tem valor. Mais de 1,5, talvez eu iria pelo cenário do Stuttgart precisar aqui da pontuação pra sair próximo da zona de rebaixamento, pra dar uma erguida na tabela. E também pelo lado do RB Lips, que marca bastante gols. Então mais de 1,5 é interessante pra vocês. E vitória seca do RB Lips. Vou dar uma olhada aqui na odd, pra esses dois cenários aqui pra vocês. Mais de 1,5 pagando 1,20. Fica a critério de vocês. Eu vou contar a vitória seca do RB Lips, hein, tá? Beleza? Quem quiser garantir vai pra mais de 1,5 com uma odd de 1,20. Já no cenário de cartões e descanteios, a equipe do RB tem uma média de 5,2 cantos por jogo e o Stuttgart 4,2. Eu iria pra menos 13, menos 13 cantos aqui nesse jogo. Tem folga. Quem quiser ir pra over, vai pra mais 5, mais 6 escanteios aí. Eu vou pra menos 13. Já no cenário de cartões, o RB tem uma média de 1,6 cartões por jogo e o Stuttgart 2,6. Eu iria pra menos 6 cartões. Cenário under aqui também, tá? Menos 6 cartões no jogo do RB. Feito? Bora lá pro próximo jogo. Vou analisar agora pra vocês, La Liga, Almeria e Espanhol. São duas equipes que não vem tendo bons desempenhos aí na La Liga. O Almeria, odd de 2,50 pra vitória. O Espanhol, odd de 3. Na classificação, duas equipes aqui, ó. 13º Espanhol, 18 jogos. Venceu 4, empatou 8 e perdeu 6. 22 gols marcados em 18 jogos e sofreu 26. Vem com uma race colorida, duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Almeria, logo embaixo, 18 jogos. Venceu 5, empatou 4 e perdeu 9. Fez 20 gols em 18 jogos e sofreu 28 gols. Veja o cenário característico aqui pra menos 3,5 também, tá, pessoal? Jogo equilibrado, duas equipes brigando aqui em pontuações semelhantes. O Espanhol tá com 20 pontos, o Almeria tá com 19. Então vai ser jogo pegado, eu iria pra menos 3,5 gols. Deixa eu ver se me confirma. O Almeria, em caso, os últimos 3 de 5, deu menos 3,5. E fora o Espanhol, os últimos 5 jogos, deu menos 3,5. Eu vou pra menos 3,5 nesse jogo, dependendo da odd. Menos de 3,5. Odd 1,29. Vou computar esse cenário aí também, de menos 3,5. Menos de 3,5 gols. No jogo do Almeria, com uma odd de 1,29. Já no cenário de cartões e descanteios, o Almeria tem uma média de 5,10 cantos por jogo e o Espanhol 3,1. Eu iria também pra menos 13, juntando as duas médias da odd, descanteios aproximado, eu iria pra menos 13 cantos com folga no jogo do Almeria. Já no cenário de cartões, o Almeria tem uma média de 3,1 cartões por jogo e o Espanhol 3,2. Somando as duas médias, dá uma média aproximada de 6 cartões por jogo. Eu iria tranquilamente pra mais de 3. Mais de 3 cartões no jogo do Almeria. Fechou? Bora pro último jogo. Agora é jogão, hein, tropa. Copa da Inglaterra, Manchester City e Arsenal. Jogo decisivo, jogaço aqui. Esse jogo aqui vai parar tudo pra gente assistir. Vai ser um jogo que eu vou ser obrigado a assistir. Odd 1,73 pra vitória do Manchester City, jogando em casa. Odd 4,33 pra vitória do Arsenal. Sinceramente, pessoal, essa odd aqui tá pra mim desregulada. Pelo que o Arsenal vem jogando, vem jogando muito bem. Na Premier League a gente sabe o potencial do Arsenal, o que vem jogando. Eu acho que essa odd deveria estar mais justa. Mas mesmo assim eu não vou pra resultado final nesse jogo. Jogo muito difícil, jogo decisivo. Resultado muito aberto pra qualquer uma dessas equipes. Eu iria muito provavelmente pra mais de 1,5. Por quê? Duas equipes que produzem muito ofensivamente, pessoal. A maioria dos jogos dá mais de 1,5 gols. São equipes que produzem muito ofensivamente. Eu acho que vai ser um jogo de trocação. Vai ficar 90 minutos de trocação. Duas equipes que vão estar sempre atacando. Então eu acho muito provável mais de 1,5 gols nesse jogo. É a minha análise. Quem quiser ir pra Under, vai pra menos de 4,5 gols. Pode ser que essas equipes se defendam muito bem. Mas pelo valor, eu vou muito mais pro mais de 1,5 nesse jogo do que pra menos de 3,5, menos de 4,5 gols. Beleza? Vou computar pra vocês mais de 1,5 gols dependendo da odd. Mais de 1,5 pagando 1,20. Eu vou contar esse cenário aí pra vocês, tá? Cenário over. Mais de 1,5 gols no jogo do Arsenal. Com uma odd de 1,20. Já na cenária de cartão de descanteios, pessoal, cautela, porque é jogo decisivo e tudo pode acontecer. A média do Manchester City é de 7,2 descanteios por jogo e o Arsenal 4,7. Eu iria ir pra mais de 5. Mais de 5 cantos, mais de 6 cantos, quem quiser pegar. Mais de 5 cantos no jogo do Arsenal. E no cenário de cartões, o Manchester City tem uma média de 1,5 cartões por jogo e o Arsenal 2,1. Eu iria pra menos 7. É jogo decisivo, provavelmente essa odd de menos 7 vai estar valorizada. Eu iria pra menos 7 cartões no jogo do Arsenal. Feito, pessoal. Eu computarei esse cenário aqui pra vocês operarem em pré-live nessa sexta-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 3,5 gols no jogo do Spisa e menos de 3,5 gols no jogo do Almeria. Forma um bilhete aí com uma odd de 1,67. Uma odd interessante pra gente operar aí nessa sexta-feira. Fechou? Cautela, sigam gestão, coloquem no máximo 3% do capital de vocês pro bilhete pronto aqui no canal. É a minha indicação pra vocês terem uma boa gestão. E se vocês gostaram dos palpites, deixa aquele like pra fortalecer o canal e se inscreva se não for inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!